Dica de hoje pessoal sobre a palavrinha ifem com acento e a palavrinha ifens sem acento. Ah, mas são quase iguais, por que não tem acento? Tem o porquê de ser, já vamos ver. Tá aí pessoal, as regras acentuam-se as oxítonas terminadas em em e ns. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em em. São as duas regras que envolvem o porquê de uma ter acento e a outra não. Pois bem, olha o exemplo, também mantém parabéns e reféns. Tá dentro dessa regra, acentuam-se as oxítonas terminadas em em e ns. Acentuam-se as regras de baixo, acentuam-se as paroxítonas terminadas em n. Pois bem, ifem, paroxítona terminada em n. Eden, paroxítona terminada em n. Leva acento. Porém, quando eu coloco essas palavras no plural, elas deixam de ser paroxítonas terminadas em n. E passam a ser paroxítonas terminadas em ns, pessoal. E aí elas não têm mais acento, por que a regra tá aqui, ó. Paroxítonas terminadas em em e ns não são acentuadas. Por isso que no plural essas palavrinhas não terão acento. Pois bem, paroxítonas terminadas em em e ns não são acentuadas. Item, paroxítona terminada em em. Itens, paroxítona terminada em em, ou em em também. Itens, paroxítona terminada em ns. Não são paroxítonas terminadas em n. Não podem levar acento. Eu coloquei isso aqui como dica lá, no formato imagem, e aí houve muitas dúvidas, muita gente me mandou um e-mail. Mas é por isso que essas palavrinhas não têm acento, pessoal. Agora aqui, vai ter por quê? Porque elas são oxítonas terminadas em em e ns. Aí terá acento sim, mas aquelas lá são paroxítonas. E aí não levam acento.